Atenção, temos uma substituição de última hora no quarto parque. O número oito, Sakalahat, será substituído pelo ajudante de Papai Noel. Repetido, Sakalahat substituído pelo ajudante de Papai Noel. Bart, você ouviu isso? Mas que nome, ajudante de Papai Noel? É um sinal, é um presságio. É uma coincidência. Olha! Quanto paga a pule do ajudante de Papai Noel? 99 a 1. Puxa, 99 a 1. 99 vezes 13. Igual a Feliz Natal! Eu não estou gostando nada disso. Você não acredita em mim, filho? Qual é, guri? Às vezes a sua fé é a única coisa que me faz prosseguir. Vem nessa, meu Noel. Esse é o meu garoto. Tudinho no ajudante de Papai Noel. Proventura, eu odeio ela! Droga de televisão. Já são quase nove horas. Afinal, cadê o Homer? É tão característico do grande imbecil estragar tudo. Como o dia até? Ah, nada, querida. Só estava desancando o seu papai. Bem, eu gostaria que parasse porque, fora o fato de que ele tem os mesmos defeitos que qualquer ser humano, ele é o meu único pai. Ele é meu modelo de masculinidade. O meu julgamento dele governará minhas perspectivas em todos os meus relacionamentos adultos. Então, eu espero que mantenha em mente que qualquer ataque a ele é um ataque a mim. E eu sou por demais jovem pra me defender dessa brutalidade. continue assistindo o seu desenho, querida. Vamos lá, Bart. Beija a pule pra dar sorte. Não que a gente precise, claro. E lá vem o fuzil e o coelho mecânico. Foi nada lá na casa, dirige-se. Vamos lá, vamos lá, ajudante de Papai Noel, vamos! Vamos! E aí, volta, segunda ou sexta, volta. E aí, a porta da liderança, em seguida, pela esquerda, temos quadrupede, e em seguida, vem, cão de guerra e cantador. Vai, vai, corre! Abriste, vai, corre! Não para! Corre! Quando por fora entrou na quarta curva. Anda, rapaz. Vamos! Vamos! No último lugar está o ajudante de Papai Noel. O bloco da frente se mantém inalterado pelo curacão e o cão de guerra. Não esqueça, pai. Talvez seja o suspense antes do milagre acontecer. Corre, corre! Vai, vai! Corre, corre! Vamos, velho! Por fora temos agora um furacão de chinelos. Vamos, vamos! E cruza! Baixa o final com um furacão levando dois copos de vantagem. Em segundo, o furacão de chinelos seguindo o furacão de guerra. Não é possível, mas acho que a televisão acabou de me trair. Não quero sair daqui enquanto o cachorro não chegar. Ah, deixa pra lá. Vamos embora. Encontrou algum vencedor, filho? Nadinha. Ei, ei, 6-7... o que foi que eu lhe disse? Furacão. Vamos embora, menina. Ele é um perdedor Ele é patético Ele é... Um Simpson Acho que vou chamar da polícia Ele vai acordar do porra e voltar cambaleando Cheirando a perfume barato Homer! O que? O que? Como é bonito aqui Olá pessoal, tenho uma confissão a fazer Isso vai ser bom Eu não recebi meu bônus de Natal E tentei não permitir que isso estragasse a nossa festa Mas não importava o que eu fizesse Ei galera, olha só o que eu trouxe de presente Um cachorro! Legal pai! Deus o abençoe Um amor a primeira vista é possível E se ele fugir a gente pega ele rapidinho Ah, este é o melhor presente de todos os homens É mesmo? É, alguém com quem partilhar o nosso amor E que assuste os gatinhos Qual é o nome dele? Número oito Ah, quer dizer Ajudante de Papai Noel Feliz Natal Dois Simpsons Ajudante de Papai Noel Ajudante de Papai Noel